Anos eu vejo, eles florescem, assim, no final do ano, né? E acabou criando uma memória afetiva pra mim, porque quando eles florescem, antecede o sírio. E o sírio é muito importante pra mim, então eu sei que quando eles estão florescendo, o sírio tá chegando. Aí eu comecei a reparar bastante, e também quando eu vou pro curso depois daqui, porque lá faço curso na UFPA, e no pistão do Guamá tem muito IP, então fica lindo lá, vejo bastante. Porque em Belém é mais mangueira, né? É difícil ver uma árvore assim que se destaque. E quando eles florescem, dá todo um ar pra cidade, um charme. Sim, tem ficado uma imagem muito bonita da nossa cidade, né? Ficou um ambiente melhor pra gente. Você acha que deveria ser colocado mais bem, do que em outras áreas da cidade? Com certeza, ficaria muito mais bonito. Não só de IP, mas de outras plantas, também outras árvores, né? Podem florescer na nossa cidade. E aí E aí